Olá pessoal, eu sou Karim Vinácio, estou aqui no Ateliê do Quintal e a nossa dica de hoje vai ser para fazer um cachorro. Eu tenho aqui 100 gramas de argila e nessa quantidade a gente não vai precisar okar, então vai ser um cachorro maciço. Se vocês forem fazer um pouquinho maior, aí já tem que ter a técnica para alcar para não virar uma bombinha no seu forno. Então eu tenho aqui um pedaço de argila. Eu nem amassei e sovei, eu só vou dar uma amassadinha. E aí para começar a gente começa com um formato assim mais compridinho. Primeiro eu vou puxar a cabecinha do cachorro. Vocês vão ver que a gente faz tudo puxando, tá? A gente não adiciona. Depois eu mostro para vocês fazer isso para adicionar tem que também fazer de um certo jeito. Então tá aqui por enquanto a minha cabeça. Vou puxar as patinhas agora. Ó, só vou beliscando. Vou arrastando essa argila e beliscando aqui para formar as patinhas. E aqui vou puxar também para fazer o rabinho do meu cachorro. Então eu já tenho aqui a estrutura do meu cachorro. Vou agora dar um jeitinho nele. Vou alisar e dar o formatinho mesmo dele mais bonitinho. A cabeça do cachorro, ele tem o focinho. Então, ó, você vai apertar esse focinho aqui. Então ele tem a cabeça, tem esse abaixadinho aqui e o focinho. Ó, já tá uma carinha de cachorro. Aqui a gente vai puxar um pouquinho mais essas patinhas. E aqui eu vou fazer o meu rabinho. Se faltar massa, vamos supor que eu queira fazer um rabinho maior. Você não pode colocar isso de qualquer jeito e sair puxando. Se falta massa, você tem que apertar com força essa massa. Nem que você aperte e depois você puxe de volta. Por quê? Se você só colocar, ela não vai grudar. E aí ela vai acabar soltando quando essa argila secar. Agora, pra facilitar, eu deixar o meu cachorro mais bonitinho, eu vou molhar um pouquinho a ponta do dedo. Ó, é bem pouquinho mesmo. Você pode até trabalhar com o paninho do lado. Se você molhar a mão de sua mão, você seca. Ó, um pouquinho de água, tá vendo? A gente dá essa puxadinha, ele já fica mais bacaninha. E aí E aí O rabinho principalmente é legal porque aí você pode dar uma enroladinha nele. Se você quiser, você faz aquele rabinho enroladinho de cachorro. E agora as orelhinhas. Então você pega duas bolinhas, veja mais ou menos do mesmo tamanho, pra o cachorro não ficar torto. E aí você vai fazer uma coxinha. Se você quiser, pode dar uma riscadinha aqui pra colar bem a sua orelhinha. Mas é bem simples, ó. Achatei. Coloco aqui a minha orelha e dou um pichadinho aqui em cima. Tá lá a minha orelha do cachorro. Eu vou tirar e vou fazer outra, outro modelinho. Outro modelinho não, né? Outra raça de cachorro. E aí vocês já aprendem a fazer duas. Quem tem a orelhinha mais em pezinha, ó, você cola a coxinha de ponta cabeça. E aí você dá aquela dobradinha. A carinha do cachorro. E agora, por último, a carinha dele. Vocês podem até fazer isso quando ele estiver mais seco um pouquinho. Eu vou fazer molhado pra vocês verem, mas você pode deixar secar. Então aqui com o palito eu vou fazer o olhinho. E o focinho é bem fácil também. Ó, é um triângulo. Só aperta. Se quiser aperta aqui em cima também. Já tem o narizinho dele. Aí é um tracinho aqui pra baixo. E aí você aperta uma boquinha. Põe mais pra cima pra ele ficar mais feliz. Depois, quando ele estiver mais firme um pouquinho no ponto de couro, aí você pode passar uma bucha, dar mais um palentinho nele. Ó, pode entortar as perninhas, fazer como se ele estivesse brincando. E aí vocês podem se divertir com os seus cachorrinhos. Espero que vocês tenham gostado do nosso cachorro. Façam muitos cachorrinhos por aí. E hoje eu tenho uma novidade. A gente conseguiu, finalmente, gravar a nossa primeira aula. É uma aula de 45 minutos sobre queimas. Ela é mais voltada pra iniciantes. Conto um pouquinho sobre os tipos de forma, os tipos de queima. Eu conto como é a nossa programação, como que a gente monta e desmonta forno. Então, quem tiver interesse em adquirir essa aula, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. E aí é só clicar e a gente tem mais informações pra vocês. Quem quiser também pode entrar em contato com a gente. Tá bom? E se vocês gostaram aí do cachorro, podem curtir, comentar, que a gente adora ler todos os comentários de vocês. Quem tá assistindo no YouTube, pode se inscrever no canal também, porque aí recebe as notificações quando a gente tem um vídeo novo. E quem acompanha no YouTube também, toda terça-feira, tem dica nova pra vocês. Tá bom? Até mais! E aí